Sabia que a Agência Nacional de Petróleo está contratando agora profissionais de diversas áreas de formação com salários que ultrapassam 6 mil reais? E o processo seletivo para essas vagas é nada mais nada menos do que uma prova objetiva e depois uma prova de títulos. Então é como se fosse um concurso público, uma chance muito legal que você não pode perder. Realmente vale super a pena, são esses tipos de concursos que ninguém te conta que você vai achar aqui no canal. Bora lá conferir mais detalhes dessas oportunidades para você não perder essa chance e já se inscrever. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Ré, o canal que te conta tudo sobre curso online de gráfico e certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. Vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu coloco por aqui, com tudo que você precisa para se capacitar, aprender muita coisa nova e também ingressar no mercado de trabalho. Então meus amigos, no vídeo de hoje, como prometi para vocês, estou mostrando esse mês algumas oportunidades de concurso que não são tão divulgadas, tem muita chance legal por aí. Vamos falar hoje sobre uma chance da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Eles estão com um processo seletivo público, que é como se fosse um concurso público, aberto agora para preencher diversas vagas e, gente, é uma chance bem legal. No total, são 48 vagas de emprego que estão abertas para eles agora. Tem requisitos aí para cada uma das vagas, tá? Essas vagas são específicas para nível superior e as oportunidades abrangem aí as cidades de... Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Porto Alegre e Salvador. E os salários chegam a R$ 6.130,00. Gente, uma chance bem maneira, né? O processo seletivo consiste em uma prova objetiva e depois em uma prova de títulos. Bem tranquilo. No edital, vocês conseguem ver depois mais detalhes certinhos de quais são as disciplinas que são cobradas. Eu vou mostrar para vocês já já e já adianto que as inscrições para esse processo seletivo abriram agora no dia 11 de julho e vão ficar abertas até o dia 1º de agosto. Então, assiste o vídeo, já vai na descrição que vai ter o link para você se inscrever e aí você corre lá e já garante a sua inscrição para não perder uma oportunidade dessas e bora lá conferir mais detalhes de quais são essas vagas que estão abertas, o edital certinho com detalhes da prova e também como é que faz para você se inscrever. Galerinha, direto aqui da PCI Concursos, a notícia para vocês de que a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, abriu aqui um processo seletivo para profissionais de nível superior, galera. Essa avaliação para você começar a ser contratado pela ANP vai ser por meio de uma prova objetiva e uma prova de títulos, tá? No total são 48 vagas abertas, muito legal. As vagas que estão abertas são para fiscalização da produção de combustíveis, essas são duas. Fiscalização para produção de combustíveis de 2, 3 vagas para isso. Fiscalização de infraestrutura e movimentação, 3 vagas também. Regulação de novas atribuições, 1 vaga. Regulação de novas atribuições, 2, 3 vagas. Regulação de novas atribuições, 3, 4 vagas. Regulação de novas atribuições, 4, 1 vaga. E o 5 também com 1 vaga. E por fim, a maior parte das vagas, são 30, são para fiscalização do abastecimento. Como eu tinha falado para vocês, essas oportunidades aqui de vagas estão distribuídas entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Salvador e São Paulo. Você precisa no mínimo de 18 anos, tá? Kit aí com as obrigações eleitorais e militares. Ter um diploma registrado, reconhecido pelo MEC de Ensino Superior. Engenharia ou Química Industrial, Direito, Economia, Ciências Econômicas, Matemática, Estatística, Ciências Contábeis ou qualquer outra área de formação, de acordo com a função. Vou mostrar para vocês mais detalhes aqui no edital. A remuneração, como eu falei para vocês, é de R$6.130,00 por 40 horas semanais trabalhadas, tá? As inscrições abrirão hoje, no dia 11 de julho, no site da Sebrasp. E a taxa de inscrição é de R$149,40, você pode pedir isenção. E o prazo para finalizar as inscrições é no dia 1º de agosto. Vou mostrar para vocês rapidinho o site da Sebrasp, que é onde você vai se inscrever e onde você encontra o edital também. Pronto, galera, esse aqui é o site da Sebrasp, que é a banca que vai promover esse processo seletivo. 48 vagas, remuneração aqui setinha, como eu falei, as inscrições aqui também direitinho. Os cargos vocês já conseguem ver por aqui, tá? As atividades, 9 atividades diferentes. E aqui embaixo você consegue também ver algumas outras informações, como o edital e algumas documentações que vão ser necessárias se você for pedir isenção de taxa ou for concorrer a vagas de pessoas com deficiência. Vamos dar uma olhadinha no edital? Ó, galera, esse aqui é o edital, bem bacana. Processo seletivo simplificado para contratação de profissionais em atividade de nível superior. Como eu falei para vocês, as fases são provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório e prova de título, que é só classificatório, não elimina. As provas vão ser realizadas em todas aquelas cidades que eu tinha listado para vocês. E aqui vocês conseguem ver quais são os diplomas necessários para cada uma daquelas atividades diferentes. Então, para esse daqui você precisa ter um diploma de engenharia ou química industrial. Já para essa outra aqui, diploma também engenharia ou química industrial. Esse daqui, engenharia. Esse daqui precisa ter de direito. Esse outro em economia ou ciências econômicas. Para esse aqui agora, economia ou ciências econômicas de novo. Para esse agora, engenharia, economia, ciências econômicas, matemática ou estatística. Esse aqui de ciências contábeis. E por fim, a atividade 9 aqui, você precisa ter um curso de nível superior em qualquer área do conhecimento, tá? Só tem que ter realmente o diploma, não importa do que você tem a se formar. E aqui, galera, vocês conseguem ver a tabelinha de vagas e lotação. Então, onde que é a localidade de cada uma dessas vagas, tá? Vocês podem ver aqui em detalhes. Recomendo que vocês deem uma lida no edital para ver direitinho. Vários detalhes, né? Porque eles especificam aqui tintim por tintim. Vão provavelmente sanar todas as suas dúvidas já por aqui. A prova, gente, que faz parte do processo seletivo, né? Da primeira etapa. Ela é uma prova de 50 questões de conhecimentos gerais e 70 de conhecimentos específicos, tá? Naquele esquema da SESP que uma errada não acerta. Aquela coisa que a gente já sabe do modelo aí da SESP para aplicar concurso. E aqui embaixo, vocês conseguem ver também, ó, o quadro de pontos para avaliação de títulos. Então, pós-graduação conta, mestrado conta, doutorado conta também. E exercício de atividade autônoma ou profissional, justamente na área, né? Também conta. E por fim, meus amigos, temos aqui os objetos de avaliação, tal, o conteúdo que vai cair aqui na prova. Então, dá uma olhadinha. Eles explicam aqui direitinho de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática, direito administrativo, constitucional, a legislação complementar aqui e a ética no serviço público. E também o que que são os conhecimentos específicos para cada uma das áreas, tá? Então, isso, essa parte específica varia aqui de atividade para atividade. E é basicamente isso, tá, galera? Bem tranquilinho, deem uma lida aqui para vocês conseguirem saber mais detalhes desse edital. E para se inscrever, super tranquilo, volta aqui na página do Sebrasp. Você vai clicar aqui em fazer inscrição, tá? Embaixo aqui dessa abinha de período de inscrições. Clicando aqui, você consegue fazer o seu cadastro na Sebrasp. Se você ainda não tiver, você clica aqui em não tenho cadastro, faz e depois volta para a mesma página. E se já tiver, você só vai logar aqui, entrar e pronto. Você consegue gerar o boleto e finalizar a sua inscrição para esse processo seletivo maneiríssimo da ANP. Então foi isso, meus amigos. E se você gostou dessa oportunidade, se interessou pelas chances de trabalhar na Agência Nacional de Petróleo, com um salário bem bacana, é uma oportunidade bem legal. Já aproveita essa chance, deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você conhece alguém que também vai se interessar por uma oportunidade assim como essa, por essas vagas, show de bola. Já manda esse vídeo para a pessoa também, que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber essa oportunidade. E meus amigos, se vocês têm em mente aí algum outro tipo de concurso que eu não mostrei por aqui ainda, me contem aqui nos comentários qual área que vocês estão buscando, qual nível, se é para nível superior, se é para nível médio. Se vocês estão buscando alguma coisa para Rio de Janeiro, para São Paulo, me contem aqui nos comentários que eu vou amar saber. Vou dar coraçãozinho em todo mundo que responder aqui justamente essa pergunta, porque me ajuda a guiar que tipo de conteúdo eu trago aqui para vocês nos próximos vídeos. E, trouxe para isso, espero vocês amanhã por mais um monte de oportunidades maneiras. Até mais!